E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4 E hoje eu trago pra você um carro novo que eu fiz durante as lives na Twitch Esse aqui é o Infinity Q60, um carro excelente de manobra Achei muito estranho não ver esse carro no modo online porque eu gostei bastante da dinâmica desse carro Certo, eu tô largando aqui na frente Eu achei esse carro aqui porque eu tô naquela... tô que nem a maioria dos inscritos do canal A gente tá procurando novos carros pra gente levar pro modo online Eu tô vendo que na classe S2 tá bem limitada Na classe S1 a gente tem muitos carros, né? Só que a gente já trouxe todos, a maioria pro canal Inclusive eu tô vendo se eu trago outras listas de carros pro canal com todos os carros que eu tenho Do mediano até o top, sabe? Pra galera ter uma boa gama de lista de carros na sua garagem Classe S2 é bem pouca, mano É bem pouca mesmo Eu tô vendo que o pessoal tá tentando fazer carros da classe S2 Mas assim, mano, eu vi que a classe S2 é uma classe complicada Porque ela depende muito da força de lateral Principalmente pra jogadores iniciantes, tá? Eu tenho muitos jogadores aí no meu canal que são experientes Aí eles não levam em conta essa questão, né? Ah, muca, é um carro com 8.1 de manobra, não sei o que Anda bem, velho, mas você treina pra caramba, velho Nós tá fazendo tunagem pra quem tá começando e quer ganhar com mais facilidade, entendeu? É por isso que eu sempre falo Quando você gosta de fazer tunagem Fica ligado na força de lateral Ah, muca, como é que eu faço pra eu saber a força de lateral Se é boa em cada classe? Mano, todo mundo faz assim, ó Pega um carro que você viu que é bom E faz o seguinte Olha, copia as peças Aí depois que você copiou as peças Vai lá na configuração de tunagem E olha quanto que esse carro tem de força de lateral E tenta fazer um igual Como aqui no jogo, pra gente andar bem A gente depende muito da força de lateral Primeiro prioriza ela Prioriza a força de lateral Você chegou num número bom, parecido com tal carro Lógico que tem carros que tem uma força de lateral baixa E eles andam bem Agora outros eles precisam de uma força de lateral alta Então vai pegando a média e tal Sabe, não precisa ser aquela coisa Tem que ser igual, aquele número É a média, entendeu? Aí você vai montando seus carros Colocou a força de lateral legal Foca nas peças que dá velocidade E testa o carro na pista Bem simples Vamos de Nissan GT-RP-O Esse carro aqui É um carro que Aquele caso de força de lateral Acima do necessário Ele tá preso na manobra dele Ele tem muita, muita manobra Aí o que que acontece Não tem como tirar as peças Pra você diminuir Essa quantidade de manobra que ele tem Porque os carros PO Geralmente eles vêm com várias opções de motorização Vêm com aderência muito alta Só que muitos Eles já vêm com redução de peso de corrida Se desse essa opção pra gente tirar Essa redução de peso de corrida Dava pra gente fazer outras coisas O problema desse carro aqui É que ele tá com manobra demais E ele tá com pouca potência Então é um carro que se a galera tiver apelando muito Você vai ter dificuldades pra ganhar corrida com ele Porque é muita manobra É por isso que eu falo Você tem que achar um equilíbrio Da força de lateral Pra ele não ter muita manobra Muita força de lateral E você não vai poder colocar peças de motorização É por isso que você tem que achar aquele equilíbrio Que deixa o carro com a manobra legal Mas com espaço pra você colocar peças Pra você não ficar pra trás Esse carro aqui até que é bom Só que por incrível que pareça O Nissan GTR normal Ele anda melhor do que o PO Esse aqui é o PO Anda bem esse aqui e tal É bom de circuito Mas ele demora um pouco pra desenvolver Justamente pelo fato dele ter muita aderência E pouca velocidade, né? Aceleração E assim, aí você poderia falar Então coloca ele na classe C2 Não dá Porque ele não chega Ele não tem a força de lateral Suficiente pra ele se comportar bem Em uma curva de alta velocidade Às vezes você pega um carro aí Que nem a Ferrari pista, né? 488 pista Ela vira, ela faz curvas Beleza, ela faz curvas Mas a força de lateral É o que vai segurar o carro em uma curva de alta Já viu você fazer uma curva de alta Você entra bem na curva de alta Mas quando você tá em alta velocidade Você tá vindo com o carro Tá indo pra fora da pista E se você segurar o acelerador Você vai sair pra fora Aí você é obrigado a soltar o acelerador O que que acontece? O adversário vai e passa com facilidade Porque o carro dele tem mais gripe Tem mais sursa de lateral Tá mais colado no chão Vamos agora de Lamborghini Huracan Essa aqui é a versão normal Mulca, por que que a Lamborghini Huracan É... Performante? Por que que ela não anda, Mulca? Por que que ela não anda bem? Justamente por um detalhezinho Que tem nesse carro aqui A Lamborghini Performante Quando ela veio pra gente Ela tem uns números Que dá pra gente colocar na classe S1 E... Poderia andar bem, né? Se eu... Se o jogo respeitasse alguns critérios Da vida real E principalmente Levando em consideração Esse carro aqui Esse carro aqui Ele anda bem, né? Ele tá com um pneu de rali E assim Eu falo sempre Pneu de rali Não é qualquer carro Que você vai colocar, tá? Pra que que a gente coloca Pneu de rali em alguns carros? Eu coloquei nesse carro Qualquer outro jogador experiente Coloca Porque ele abaixa o nível do carro Essa Lamborghini aqui Ela tem muita aderência Com o pneu normal dela Quando eu coloco um pneu de rali Ela abaixa esse nível de aderência Só que ela abaixa E fica na média Lembra que eu falei na média? Ela tem a média de força de lateral Aí dá pra você colocar outras peças E quando você coloca Quando você coloca O aerofólio do Forza Ela abaixa ainda mais Esse nível do carro, né? E dá pra você colocar mais peças ainda E ela ganha aderência Ganha mais aderência ainda Apesar que o aerofólio do Forza Meu Deus É derrubado Tomara que o próximo Forza Venha com o novo design De aerofólio É... Se for parecido com o do Forza Horizon 1 Forza Motor Sport 4 Seria ótimo Que é um aerofólio Que combina com tudo Beleza Lamborghini performante O que que aconteceu? Ela Veio igual aos outros carros, né? Veio nerfada É... Quando você coloca O... O pneu de rali nela Ela teria que ter mais aderência Do que essa aqui Justamente pelo fato Que ela é mais trabalhada Na questão da aerodinâmica Isso é visível Só que aqui no jogo Ela não veio com a aerodinâmica nenhuma Não veio com aderência nenhuma Aí você coloca o pneu de rali Pra baixar o PI Pra você colocar outras peças Não dá Porque ela fica com Forças de lateral terrível Você coloca o aerofólio do Forza Não ajuda em nada E não dá pra colocar peças de motorização Ou seja Um carro que não prestou para nada Meu brother Corrida de rua Ô, mano Categoria muito legal, tá? Eu não ando muito bem nessa categoria Justamente pelo fato De que é uma categoria abandonada É... Abandonada Cara, pra mim O Horizon 4 É o melhor jogo De... Questão de circuito E Sprint, né? Que é corrida de velocidade Corrida de rua Eu gosto muito, tá? Só que é um jogo que Mano A... A logística, sabe? É... É muito ruim, cara É uma preguiça, sabe? Essa categoria aqui é abandonada Você tá vendo aqui A gente correndo Ainda mais na classe S2 É porque... Eu chamei os inscritos, né? Do... Da Twitch O pessoal que me segue lá Primeiro eu dou aquela priorizada No pessoal que é sub, né? Eu chamo a galera Aí depois eu chamo o restante do pessoal Que vai mandando mensagem pra mim A gente consegue lotar um lobby fácil Inclusive eu disse que não fosse o Motor Sport 8 Cabe 24 pessoas E a... Eu vou priorizar quem tá assistindo a live, né? Vou chamar o pessoal lá Que manda mensagenzinha pra mim Eu chamo Esse carro aqui É muito interessante, né? Um Bugatti Andando bem Quem esperava, né? Que um carro... É... Aleatório Que muita gente nem esperava Bugatti Divo Chegar aqui pra gente E ele não virar carro De colecionador Assim Aquele carro que você deixa na garagem E esquece Que nem a Lamborghini Performante É um carro que Dá pra aproveitar no modo online E ganha corrida Inclusive esse carro aqui Se você colocar o aerofólio do Forza Aquele aerofólio ridículo Ele anda bem na chuva Só que eu fiz uma versão Pra gente aproveitar ele no seco Pra dar um rolê com o carro E ver esse aerofólio maravilhoso Se mexendo Mano, eu acho assim Esse carro não veio com aerofólio? Velho Pra que com aerofólio do Forza Tem que ser melhor, velho? Que que não dá a aderência toda Logo pra esse aerofólio aqui E esses desenvolvedores desse jogo Dá vontade de pegar no pescoço Vamos para mais uma corridinha De velocidadezinha Meu brother Você já deixou o like aí, né? Pra dar aquela força pra nós Você mandou um salve aí nos comentários Pra gerar aquele engajamento Você tá ligado, né? Eu preciso do seu feedback aí Pra me ajudar a trazer mais conteúdos Como esse aqui Cara, eu tô agoniado Eu quero trazer um vídeo por dia Mas o PC não tá dando conta Tô agoniado, mano Não anda nem a metade A gente faz Coloca umas pecinhas de motor Pra ele andar um pouquinho mais rápido Velho Ficou maravilhoso 488 pista Veio pra cá A gente foi nessa ideia Não deu Esse carro aqui Esse carro aqui Esse carro aqui Lamborghini Aventador SV Rondon RS200 Rondon SX Tudo carro com força G lateral bugada Esse carro aqui A 97 km por hora Ele é 1,16 De força G A 193 km por hora Se eu não me engano Esse carro aqui é 1,30 Velho Pra mim um carro bom A 193 É só olhar Tem que ter No mínimo 1,36 Pra me falar Não, esse carro aqui Tem aderência Ele tá andando bem Esse carro aqui E os outros que eu falei pra você E é tudo G lateral bugada Só que é só alguns carros Como esses aí Que tem esses bugs de G lateral Meu irmão Nossa Eu dei uma porrada Aqui no microfone Vamos finalizar De MCGW Esse aqui é o Porsche GW O nosso MC do Forza Corrida de rua Com os inscritos Na Twitch Tá Quem quiser me seguir Na Twitch Vai ter que escrever O nomezinho lá Porque eu apaguei Os links aí Porque eu acho Que o YouTube Não gosta Que bota link não Aí eu tirei Tá É só escrever Lá nas pesquisas Muka Underline Romero Beleza Esse carro aqui Eu coloquei Pneu de corrida Tá Eu poderia ter colocado Um pneu de rally Mas aí velho Com certeza Se eu compartilhasse ele Eu já penso No nosso cliente Entendeu Ele não vai querer Ele não vai querer Porque se eu colocar Um pneu de rally Aqui Não é do tipo De carro Que se a gente Colocar um pneu De rally Ele vai ter Uma aderência Legal Sabe Ele vai perder Muita aderência Com o pneu De rally Não tem Muita velocidade Então velho É melhor Deixar um carro Que tem uma aderência Legal Pra galera Que vai pegar Vai gostar Do carro Principalmente Os fãs De Porsche Não vai ficar sofrendo Modo online Porque a maioria Dos jogadores Do Horizon São jogadores Casuais E estão começando Agora Tá Eles não tem Essa experiência Que a nossa Comunidade Aqui tem De configuração De tunagem Então eu recomendo Que você faça Configurações Que tem uma boa Aderência Mano Tem cada Cabrito Compartilhado Ali Eu vejo O pessoal Novato Que chega Ah Eu vou lá E já baixo Qualquer setup Não sei o que Mano Não faz isso Não Pelo amor de Deus Não é a toa Que tem um monte De gente Lá Jogando Forza Horizon 1 Horizon 3 São jogadores Que já tem Já tem A configuração Lá Tudo certinho Já tem tudo Lá Já conhece O jogo Aí quando pega Um jogo novo E não sabe Muita coisa Que já foi O meu caso Os caras Saem fora Sabe Porque Ah O carro lá Não vira O carro lá Só tem reto O carro lá Não anda É porque O cara Não sabe Tunar E nesses outros Jogos Ele já tem Uma certa Experiência Entendeu Então Fica ligado Compartilha Boas configurações Para nós Trazer Esse povo E vender Configuração E virar Atornador Lendário Beleza Até o próximo Vídeo Tak Tchau Tchau Maps E aí Tchau Tchau